Então galera, aquele abraço hein, aquele abraço, aquele abraço, aquele abraço, galera de BH, mulheres, mulheres 1, 2, 1, 2, 3, 4 Jamais deixa morrer em mim, o seu amor Tudo que sou, eu devo a ti, és meu senhor Me alegro de estar diante de ti, ouvindo a voz, sentindo em ti Melhor é estar diante de ti, do que me perder em caminhos de ti Gente de amor, calma ao cantar, eu vou dizer que é grande o Deus Que deu seu filho pra morrer, por todos os seus E aonde for eu quero estar, em junto a ti Pois és o Deus que não sei ver, como eu odeio Que deu seu filho pra morrer, por todos os seus Você me faz visualizar, o que é melhor Você está dentro de mim, não estou só Me alegro de estar diante de ti, ouvindo a voz, sentindo em mim Melhor é estar diante de ti, do que me perder em caminhos de ti Gente de amor, calma ao cantar, eu vou dizer que é grande o Deus Que deu seu filho pra morrer, por todos os seus E aonde for eu quero estar, em junto a ti Pois és o Deus que deu seu filho pra morrer, por todos os seus Eu vou dizer que é grande o Deus que deu seu filho pra morrer, por todos os seus Eu vou dizer que é grande o Deus que deu seu filho pra morrer, por todos os seus Eu vou dizer que é grande o Deus que deu seu filho pra morrer, por todos os seus Eu vou dizer que é grande o Deus que deu seu filho pra morrer, por todos os seus Eu vou dizer que é grande o Deus que deu seu filho pra morrer, por todos os seus Eu vou dizer que é grande o Deus que deu seu filho pra morrer, por todos os seus Eu vou dizer que é grande o Deus que deu seu filho pra morrer, por todos os seus Eu vou dizer que é grande o Deus que deu seu filho pra morrer, por todos os seus Que eu vou cantar, eu vou dizer, que é grande o Deus, que deu seu filho pra morrer por todos os céus. E aonde for eu quero estar, vejo o meu forte, pois és o Deus que deu sempre com Deus. Tu és o Deus que deu sempre com Deus, sei que jamais vou ser sempre com Deus. Tá gravando ali. Tá gravando?